Está pensando em estudar Geografia? Então venha para a Unesp! O curso de Geografia da Unesp é oferecido em três cidades, Ourinhos, Presidente Prudente e Rio Claro. A graduação tem a duração de quatro anos e é ofertada nos períodos matutino, integral ou noturno, dependendo da unidade escolhida. Nas três são oferecidas as modalidades de bacharelado e de licenciatura. Eu estou quase concluindo a minha graduação tanto na modalidade de licenciatura quanto bacharelado. Nesses quase cinco anos dentro da universidade, eu pude ter uma experiência muito diversificada, tanto na minha formação acadêmica quanto profissional. Ao longo do curso, eu tive diversas oportunidades de conhecer as diferentes áreas que abrangem a Geografia. Eu pude realizar trabalhos de campo, utilizar diferentes laboratórios e também acesso a uma biblioteca excepcional. Logo no meu primeiro ano, eu consegui um estágio remunerado na Prefeitura de Rio Claro e, junto com outros colegas da Geografia, nós auxiliávamos o ouvidor municipal. Nessa época, eu já tive uma boa noção do papel do geógrafo nesse nível da administração pública. Logo no primeiro ano também, dentre várias outras opções de grupos e projetos de detenção, com diferentes enfoques e propostas para a área da educação, da pesquisa, esportes e artes, Eu entrei na Geoplan Junior, que é a empresa junior do curso de Geografia de Rio Claro, na qual eu fiquei por três anos realizando atividades, projetos com pequenos comerciantes e empresas locais e também realizando vários cursos e eventos relacionados à Geografia e ao mercado de trabalho do geógrafo. Por outro lado, ao longo do curso de licenciatura, eu tive meus estágios supervisionados em diferentes escolas, públicas e privadas, da área central, da periferia, e aí eu pude me inspirar em diferentes professores na atuação. Atualmente, eu desenvolvo, há quase dois anos, um projeto de iniciação científica financiado pela FAPESP, no qual eu estudo a dinâmica de inundação de uma região do Pantanal, usando para isso imagens de satélite. O curso de Geografia de Rio Claro oferece uma excelente formação em qualquer uma das áreas de atuação do geógrafo, seja instituições públicas ou privadas, seja no campo da educação, das geotecnologias ou do planejamento ambiental e territorial. Posso dizer que é um curso completo e de vários horizontes possíveis. Para saber mais sobre a profissão e o perfil de cada curso de Geografia da Unesp, acesse o site do Guia de Profissões. Faça parte de uma das melhores universidades da América Latina.